Música Hum, mais um dia eu chegar Muito estranho Deixa essa água no corpo Lembrar nosso banho Hum, mas um dia eu chegar Muito louco Deixa essa noite saber Que um dia foi pouco Uh, cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Hum, minha cara Pra que tantos planos Se quero te amar e te amar E te amar muitos anos Hum, tantas vezes eu quis Ficar solto Uh, cuida bem de mim Como se fosse uma lua Nosso sonho Hum, tantas vezes eu quis Fica solto Fica solto Como se fosse uma lua A brincar o teu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Tchau 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 Tchau